Dormir no horário correto, por que? O que tem a ver isso com o emagrecimento? Quando nós dormimos, nós aumentamos o nível ali de GH, hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento, ele contribui para queima de gorduras e otimização muscular. Otimização dos nossos músculos. Quando eu tenho músculos otimizados, eu tenho um gasto energético. Tenho um motor que gasta mais. Que legal. Se eu tenho um motor que gasta mais, o combustível que eu vou fazer uso vai ser gastado mais do que antes. Isso é muito bom. Além de otimizar o GH, também eu vou restaurar a minha energia, carregar as minhas baterias. Para quê? Para no outro dia, inclusive, você ter um pensamento, uma imaginação, ideia e força de vontade ali para fazer o quê? Mudar a sua alimentação. Se você está desanimada, não adianta. Desanimada, ninguém muda nada na vida. Na verdade, pode até mudar para pior. Mas desanimada, você tem que buscar ânimo. Por isso que você tem que dormir bem à noite. Como eu posso dormir bem à noite? Otimiza o seu quarto. À noite, para dormir, tem que dormir no escuro, um breu. Você não pode ver a sua mão. Você abre os olhos, você não pode ver a sua mão na sua frente. Ou seja, tem que estar totalmente escuro o seu quarto. Tira tudo que é luz, é LED. Ah, eu deixo a luz do corredor acesa. Hum, essa luz aí está falando para o seu corpo que ainda é um pouco dia ali. Não está totalmente escuro. E temos receptores, tá? Na pele, inclusive. Ah, mas eu durmo com o olho fechado. Mas na pele temos receptores para isso. E ela diz, puxa, então não vamos produzir muito GH, porque eu acho que não é à noite. Então, tarefa de casa. Diminuir cafeína. Dormir no horário, dormir ali por volta das 10h30, 11h ali. Uma outra questão, otimizar a sua melatonina à noite, que é o hormônio que conduz o sono, é você não comer tanta carne à noite. Fazer uma alimentação um pouco mais leve.